Tá pancada. Porque em evento não existe... O cara que disser em evento pra você como é que foi lá, rapaz, a festa tá empatando. Perdeu. Não existe empate em evento. Ou você ganha ou perde. E quando perde, perde muito. É complicado, né? E você começar um evento pago é também difícil. Não tem. Não é evento de risco, né? Porque existem... Você pode optar por vários tipos de eventos. Você que tá nos assistindo. É um setor extremamente atraente. Pra quem gosta. Fascinante. É gostoso trabalhar na área. Mas você pode não correr risco. Você pode trabalhar com evento corporativo. Eu fazer aquele congresso eu ganho X. Eu já fiz muito isso. É evento corporativo. Só isso. Como o caso do Ferão. É evento corporativo. Eu ganho X pro Ferão. Não me interessa se é o financiamento do Ferão do BV. Do Banco Votarantim. Deu 6 milhões de financiamento. Eu tenho aquele meu certo. Porque se der só 500 mil. Eu tenho aquele meu. Mas eu sempre optei mais por acreditar no que eu faço e acreditar no meu taco. Eu sempre fui mais pra um evento de risco de bilheteria. Eu fui sócio do Liso Bar. Dono do Liso Bar. Do Nova e Sora. Do Mais ou Menos. Do Mais ou Menos Bar. Foi muito lá. Da Casa do Engenho. Então eu participei de toda... Já ajudei muito, viu, Golom? A minha história... Mas também namorou muito, né? A minha história também... Além dessa história de que o Fortal se mistura com a minha história e tal, tal. A minha história se mistura totalmente com o entretenimento do Estado do Ceará e da cidade de Fortaleza. Indiscutivelmente. Eu participei em vários momentos. Eu tive bandas como a Nova e Sfora. Foi quem mais vendeu. Era o maior pagode do Estado do Ceará e de outro. Norte e Nordeste. Nós vendemos milhares e milhares de CD quando aquilo era a coisa mais difícil do mundo. Eu mais ou menos... É o ano do Nova e Sfora, hein, cara? Cara, agora você... Nós fizemos dois discos, né? O Samba Liso e fizemos... Inclusive, o segundo foi na produtora do Belchior. Monterrante Belchior de Sobral que era... Fizemos o CD Tempero. E o maestro era o Tony Maranhão que era presidente da Ordem dos Músicos do Ceará. E tu lembra o ano que fundaram o Mais ou Menos e o Liso Bar? Ah, eu não lembro. Eu... O Mais ou Menos... O Liso Bar foi antes do Mais ou Menos, não foi? Não, o Mais ou Menos foi a primeira comédia. Foi? O Mais ou Menos era pra tomar cachaça e comer gente. O Mais ou Menos, cara... O Mais ou Menos não está mais lento de nós. O Conterrante, o Paulo Roberto Neves, o Porré, e aí tomando uma cachaça na... Tocando samba, brincando, eu, Sávio, Bilisco, o Douglas, o Jorge Buraco, o Betinho, o Átila, na antiga, pô, de metade, quando se ia pro Pôr do Sol que tinha um boteco bem na entrada. E aí tocando, aí a negada dizia pô, vamos lá pro samba lá do Mais ou Menos. Como é o samba lá e o Paulo Roberto, que é o porré? Rapaz, o samba lá é Marromeno, Marromeno, porque era só pra tomar cachaça e ficou o grupo Marromeno. Surgiu ali? Surgiu ali. Ele deu esse nome, ele teve, infelizmente, morreu precocemente com 48 anos de um infarto muito novo. Ô, 48. Foi, muito novo, muito novo. É, muito novo, cara. E como é que foi que surgiu? Porque o Fortal, cara, ele surgiu já depois do pré-carnaval, não foi? Foi. Primeiro foi o pré-carnaval. O pré-carnaval. Lá era Juracir Magalhães. Mas foi no começo do governo dele? Não, Juracir Magalhães, inclusive, quem me encomendou a meia maratona internacional de Fortaleza, foi o Juracir Magalhães. Então tem 20 anos. Por quê? Porque ele queria um produto, na época, pra inaugurar a Via Express, olha. 2000. Era tênis, conta concreta, o negócio mais difícil do mundo. Eu fiz essa prova lá. Pior prova para o atleta do mundo. aquele calor subindo, o gateta quer correr na beira da praia, vento, e era pra inaugurar a Via Express. A Via Express. A Via Express.